Fala galera, caros estudantes, tudo bem com vocês? Eu vou mostrar agora uma funcionalidade que é muito importante para vocês estudantes para mostrar a importância de responder uma tarefa por documento e não por comentário particular para o professor. Para isso eu pedi acesso a uma conta de um estudante que fez a aula comigo e utilizou o aplicativo do Google Classroom para fazer as tarefas e eu vou suprimir a identidade dela, mas já agradeço. Então ela é estudante aqui da turma, é a única turma que está ativa para ela, ela vai clicar. Quando ela clica, aparece aqui o mural da turma, onde ela pode ver todas as postagens do professor. Aqui no caso o professor sou eu, o José Antônio, o José da Física. Aqui tem as pessoas, que eu já mostrei essa funcionalidade. Tem aqui, caso haja uma tarefa marcada, qual é a próxima tarefa a ser feita. Vai aparecer aqui no menu lateral à esquerda. Se você pedir aqui para visualizar tudo, você vai ver todas as tarefas. Mas eu vou mostrar para vocês essa funcionalidade também. Antes eu gostaria de mostrar para vocês o seguinte, alguns estudantes relatam não receber e-mail quando a tarefa é marcada no Google Classroom. Não chega o e-mail para ele. Então você virá aqui na parte de configurações. E aqui em notificações, se o seu estiver desmarcado aqui, você não vai receber notificação por e-mail. Se você quiser receber notificação por e-mail, você clica aqui e você pode escolher qual notificação você quer receber. E ainda pode ativar ou desativar as notificações para dispositivos móveis, que é o seu celular. Se você quiser receber, você tem que marcar essa opção aqui. Tá certo? Nenhum professor algum tem controle sobre os e-mails enviados automaticamente pelo Google Classroom. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Nesse menu lateral à esquerda aqui, você tem essa parte. Essa parte aqui onde tem seus trabalhos, pasto da turma no Google Drive, agenda no Google Drive ou Google Agenda. E tem aqui os tópicos. Qual que é a importância? Se você respondeu as tarefas de leitura, as atividades marcadas pelo seu professor, você pode estudar consultando os materiais colocados pelo professor e colocados por você no seu Google Classroom. Por exemplo, você pode estudar por tópicos. Suponhamos que o seu professor tenha marcado uma prova com o tema Força de Atrito. Então você pode vir aqui, clica em Força de Atrito e você vai ver os trabalhos marcados pelo professor, o material enviado por ele. E também a tarefa de leitura que você fez, a sua resposta na tarefa de leitura. Clica aqui na tarefa, que você vai ver aqui a sua resposta. E ainda pode ver o comentário que o professor colocou. Certo? Se você quiser, caso haja mais de uma tarefa marcada pelo professor e respondido por você, por exemplo, calor como energia, tem mais de uma. Então olha aqui, todas as tarefas de leitura marcadas pelo professor e respondidas por você. Se você entregou com atraso, vai escrever aqui. Pois bem, isso é se você quiser estudar por tópicos. Vamos lá então nesse outro menu aqui. Primeiro vou mostrar o que tem nesse menu aqui, Google Agenda. Cada vez que o professor marca uma tarefa e coloca um prazo, automaticamente vai para a sua agenda, que é outro aplicativo do Google. Então a sua agenda está aqui, tá? Com aniversário, feriado, ela vai aparecer aqui. Também a sua tarefa vai aparecer aqui no dia e hora marcada, o limite, né? Você pode acessar a agenda apenas do Google Classroom ou Google Sala de Aula. Então essa agenda logo aqui acima é a agenda apenas exclusiva do Google Sala de Aula. Então você tem aqui o seu menu de agenda só do Google Sala de Aula. Então vão aparecer aqui todas as tarefas. Como essa turma é uma turma que eu não ministro aula mais, então não tem nenhuma tarefa aqui e eu não marquei nenhuma tarefa. Mas caso houvesse tarefas marcadas, elas iriam aparecer aqui. No outro menu, você vai ter a pasta da turma no Google Drive, que vão aparecer alguns trabalhos seus. E aqui o mais interessante, se você quiser estudar todo o material que você colocou no Google Classroom, se não for por tópicos, você vai vir aqui para visualizar todos os seus trabalhos. Se quiser mostrar para o seu papai, para a sua mamãe. E aqui você pode passar um filtro das tarefas atribuídas pelo professor, as tarefas que o professor já devolveu com a nota e as tarefas que ainda estão pendentes. Esse aqui é o local onde você vai visualizar os seus trabalhos e vai visualizar também a nota que você recebeu em cada uma das tarefas. Esse aqui é o local, se você quiser acompanhar o seu progresso. Aqui se tivesse alguma, por exemplo, essa tarefa aqui está pendente. Era um exercício, era só para informar. Essa estudante não marcou como concluída, então está pendente. Se você tiver deixado alguma tarefa, essa aqui que foi devolvida, não foi corrigida pelo professor, não foi corrigida por mim. Se você quiser acompanhar o seu desenvolvimento, se você quiser verificar se tem alguma tarefa pendente, qual foi a sua nota para fazer aí a sua média, é aqui que você vai acompanhar. Então, por exemplo, eu vou acessar essa tarefa de leitura aqui. Clica, abre aqui, se você quiser ver os detalhes, clica aqui que você vai ver a tarefa marcada, a orientação marcada pelo professor, o seu trabalho. Então, está aqui, os detalhes da tarefa. Foi marcado no dia 20 de outubro, o prazo era 21 de outubro. Se você quiser colocar um comentário de turma, a orientação da tarefa está aqui. E aqui você vai ver os seus trabalhos. Você pode adicionar, você pode criar um novo documento, você pode enviar novamente. E aqui tem com nota, mas aqui você não vê a sua nota. A sua nota você vai ver só naquele painel aqui. Beleza, tirei quatro pontos, então quero ver minha tarefa aqui. Para você visualizar a sua tarefa, você clica em cima da tarefa, abre uma janelinha, você vai em Ver Detalhes, e aqui você clica sobre o documento que você anexou. Então, pronto, essa aqui é a sua resposta, caso você queira estudar por ela. Se você responde por comentários, isso não fica concentrado nesse local como você está vendo aqui. Está certo? Beleza? Então é isso, pessoal. Caso você tenha gostado desse vídeo, caso esse vídeo tenha sido importante para você, não esquece de se inscrever no canal, dá o like, comenta, compartilhe com seus amigos para ajudá-los também. Abraço, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti